Música Fala aí pessoal, beleza? Aqui é o Sinfarawiz, e sejam bem-vindos ao episódio 118 de meu mundo em Minecraft, galera E galerinha, o que é que nós vamos estar fazendo no episódio de hoje? Vamos estar matando os 20 dragões do The End? Não galera, hoje nós não vamos estar matando os 20 dragões do The End Eu sei pessoal, que eu prometi pra vocês que hoje nós estaremos matando os 20 dragões do The End Só que cara, eu passei 3 dias trabalhando no The End daquele projeto do quebrador de Ender Crystal E mano, eu tô enjoado de ver pedra do End na minha frente Então pra vocês não ficarem enjoados do The End, inclusive eu Vamos deixar para estar matando os 20 dragões do The End no próximo episódio E eu também já tento aproveitar e tentar chamar algum convidado especial, cara Porque por mais que eu quisesse também gravar isso no episódio de hoje, cara Não teria como chamar nenhum convidado, até porque já tá muito tarde Antes de nós fazermos o que nós temos que fazer no episódio de hoje Quero dar uma passadinha no The End pra estar mostrando pra vocês aqui uma pequena coisinha que eu fiz Opa, opa, opa Tem ghast aqui? Deu spawn de ghast aqui? Não, parece que não deu spawn de ghast não Mano, tem um ghast ali na frente, vai ter um ghast na frente ali, velho Galera, é nossa chance de cumprir esse desafio aqui da falsa aliança, velho Bom, então bora correr aqui na barra subterrânea pra estar pegando os materiais necessários para o desafio Pra estar fazendo esse desafio, teremos que pegar aqui obsidian, isqueiro, um carrinho e galera, alguns trilhos Mas obviamente, como eu não sou bobo nem nada, não vou arriscar nossos carvões lá da nossa construção do Nether Hub Eu vou estar fazendo, pessoal, uma poção de invisibilidade Para que o ghast não consiga ver a gente tacar fogo no nosso Nether Hub Pra poder fazer essa poção de invisibilidade, eu vou estar precisando aqui, pessoal, de uma cenoura Mais especificamente, uma cenoura dourada E é claro, pessoal, um fungo do Nether E é claro, velho, como sempre aqui no caso, os nossos frascos de vidro Bom, então a partir daqui a gente pode, pessoal, dar uma passadinha lá no Nether Agora aqui dentro da nossa taverna, temos aqui um standzinho de poção Vamos utilizar aqui pra estar fazendo as nossas poções E agora a gente bota aqui o nosso Nether World E por último, a nossa cenoura dourada Beleza, cara, temos aqui as nossas três poções de invis... Invisão noturna, mano? Caralho, eu sou um merda, meu irmão Tá de sacanagem, né? Ah, tá, tem que botar o olho de areia fermentada Agora que é, agora, agora sim Perfeito, poção de invisibilidade, cara Então é isso aí mesmo, galera Bora bolsar pra aquele ghast, cara, quem é que manda nessa parada Certo, galera, estamos aqui no Nether Vamos tentar localizar aqui aonde que tá o nosso ghast Ali, velho, tem o ghast ali Aê, agora sim eu tô invisível, velho Agora sim que ele não vai me ver, hein Rapaz, tá me viando, mano Essa poção não serve de bosta nenhuma Olha o que que sobrou do ghast, velho Sobrou safarofa Vou até botar essas paradas aqui Vai que no futuro a gente consegue pegar outro ghast, mano Tô até decepcionado Mas, galera, já que nosso plano não deu certo Quero mostrar aqui pra vocês uma coisa que eu fiz lá no The End É claro que se você não assistiu o episódio anterior, cara E vale muito a pena você assistir Porque nós fizemos esse grande quebrador de cristais, cara Olha que construção de outro mundo, velho Galerinha, eu tinha terminado de editar o último episódio Já era 2 horas da manhã Eu dei uma passadinha aqui no The End Pra tá recuperando um pouco do meu XP Recuperando um pouco das minhas ferramentas E guardando algumas coisas Eis que eu me deparo com a seguinte ideia Velho, já que a gente tá espalhando vários itens pelo mapa E fazendo várias pequenas salas de baús Por exemplo, nós fizemos a central de arqueiros Onde a gente guarda tudo que tem a ver com arco Nós fizemos aí, pessoal, a nossa forja Onde a gente guarda tudo que tem a ver com espada e armamento Que tal nós fizermos a mesma coisa aqui no The End Neste caso, seria fazer uma pequena sala de baús, cara Dentro do nosso The End Hub aqui, velho Dentro da nossa farm de Enderman E, galera, basicamente Esta aqui é a nossa sala de baús do The End Olha que salinha de baús bem tematizada Bem interessante, velho E, bom, como basicamente nós não iremos utilizar Creio eu, né Esses blocos aqui do The End, cara Basicamente, eu acho que aqui, cara Seria o local exato pra estar guardando esses materiais Ainda porque caso a gente for utilizar A gente vai estar utilizando aqui no próprio The End Ou seja, já tá aqui do lado, cara Fica tudo tematizado, bonitinho, né Tudo certinho Então temos aqui todos os blocos relacionados ao The End Temos aqui um baú pra estar guardando cabeça de dragão Obviamente, eu não vou conseguir, cara Encher dois baús duplos de cabeça de dragão Isso aqui é praticamente impossível de se fazer Nem que eu jogo há 10 anos Minecraft Mas isso aqui é basicamente apenas por questões estéticas, né Pra poder ficar tudo simétrico, certinho, bonitinho Aqui temos um baú pra estar guardando ovos de dragão Wills, como que você tem vários ovos de dragão? Se você não assistiu, eu fiz um episódio aqui no canal Explicando pra vocês como vocês podem estar fazendo pra ter vários ovos de dragão E, cara, pra que você vai querer ter vários ovos de dragão? Simplesmente porque o ovo de dragão, cara É um item muito bom pra estar quebrando o Bad Rock Atualmente, não tem nada mais eficiente pra estar quebrando o Bad Rock, cara Além do ovo do dragão Então, por isso, cara, que é muito bom a gente ter vários ovos de dragão Inclusive, tem vários itens aqui relacionados ao próprio The End Como no caso, cara, o olho do Enderman Temos aqui também vários itens como a Choros Fruit Casca de Choker Aqui no caso, as varas incandescentes E eu também aproveitei e fiz um pequeno baúzinho exclusivo Pra estar guardando itens de encantamento, cara Porque vocês podem ver, por exemplo, que a gente tá aqui com 261 levels de XP Nós podemos vir aqui, por exemplo, na nossa mesa de encantamento, cara Fazer vários encantamentos Enchendo o seu inventário E depois nós viemos aqui e guarda tudo dentro desse baú aqui A gente não precisa ficar levando tudo lá pro nosso mapa, né Cara, isso aqui é mais mudar as coisas que nós fazemos aqui Pra tentar deixar o nosso mapa bem mais completinho Certo, galera? Eu não sei se vocês repararam Mas eu estou aqui, pessoal, com 261 levels de XP Eu, basicamente, deixei o APC ligado a noite inteira Farmando XP Pra gente tentar chegar no projeto 1000 XP E, galera, nessa brincadeira eu consegui muito ouro, velho Olha o tanto de pepita que a gente conseguiu nessa brincadeira A gente conseguiu lotar uma fileira inteira E a gente já começou a lotar a fileira daqui do meio, velho Olha que bacana Em relação às espadas, eu não falo mais nada Já tá tudo cheio já E tudo que tá vindo agora já está sendo descartado Muitos de vocês comentaram pra mim Tá fazendo, cara, um lugarzinho pra tá queimando as espadas E transformando elas em pepita Mas, galera, o gasto que a gente vai ter com combustível Pra tá esquentando as pepitas, velho É muito grande Então acaba compensando mais deixar a farm ligada Por mais tempo do que ficar coletando carvão Ou qualquer coisa pra esquentar essas pepitas aí Sem contar que as quantidades de pepita que rende, cara É muito pouco E aqui também na carne de zumbi, cara Já tá começando a encher, velho Já chegou mais ou menos aqui na metade da capacidade Então vocês podem ver aqui que a nossa farm de ouro é bem eficiente Essa farm aqui não brinca em serviço Mas, galera, o que nós vamos estar fazendo nesse episódio de hoje? Bom, basicamente o episódio de hoje, cara Não é um episódio de um projeto em específico Mas sim de vários projetinhos Que a gente tá fazendo aqui no nosso mapa E um desses projetinhos vai ser, pessoal Finalizar, no caso, este portal central aqui Que nós fizemos o nosso separador de itens Bom, pra quem não conhece Nós temos, pessoal, a nossa mob trap Que fica lá no céu do Nether E basicamente temos o nosso sistema Que coleta todos os itens da mob trap E joga automaticamente para os baús 100% separados, certo? Só que esse sisteminha é basicamente um trambord Que fica exposto aqui em cima da nossa torre central E uma das coisas que o cara tá fazendo nesse episódio É tentar consertar Aliás, não consertar Mas tentar dar gesto aqui um pouco mais bonito No caso, seria mais esconder Todo aquele sistema que tá ali em cima Então vamos buscar aqui todos os materiais Que nós iremos utilizar nessa nossa torre Vamos precisar aqui de bastante Terracota ciano, velho E também de vários vidros tingidos de magenta Eu acho que o que a gente tem aqui Não vai ser o suficiente Então, em questão disso Bora pegar aqui mais um pouco de corante E também nós vamos precisar de bastante obsidian O que nosso estoque aqui também já tá zerado Então nós iremos precisar coletar Mais um pouco de obsidian, certo? Nós também iremos precisar de escada de tijolo do Nether O que também tá em falta, cara Então nós teremos que vir aqui, velho E pegar um pouco de netherrack E esquentar elas pra tá fazendo tijolo do Nether E como vocês sabem O lugar pra tá esquentando tudo isso, cara É na nossa fornalha industrial Então, bom Basicamente eu vou tá coletando todos os materiais aqui, cara Porque a gente tem muita coisa pra tá fazendo neste episódio E quando tiver com tudo em mãos Eu volto com vocês Pra gente tá terminando aquela nossa torre do Nether E deixar ela, cara Zero bala, velho Tio bala, velho Tio bala, velho Tio bala, velho Tchau. 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 Galera, olha que cavalo bonito, esses cavalos cinzas aqui. Mano, depois eu quero passar aqui e buscar um cavalo de cada cor pra poder levar pra nossa vila, mano. É cada cavalo um mais bonito que o outro. Bom, já que nós pegamos aqui agora os nossos dois cachorros, um Dalma e um Husky Siberiano, velho, vamos voltar lá pra nossa base pra gente tá reproduzindo eles e criando mais lobos. Bom, galera, chegamos em casa, finalmente, Lardo Cilar. Vamos agora dar um boquinho de carne aqui pros nossos lobos pra tentar reproduzir eles e ver o que vai sair, velho. Vamos ver a mistura desses dois cachorros aqui. Na verdade, a textura, ela não interfere no jogo, então isso não vai fazer nenhuma diferença. Olha, cara, nasceu aqui um cachorrinho marrom. Agora tem que esperar ele crescer pra ver o que que ele vai ser, ó. Mas, bom, conseguimos aqui três cachorrinhos. Vou deixar ele aqui dentro desse galpão. Se bem que esse galpãozinho aqui poderia ser uma casinha pros cachorros, né, velho? Como se fosse ali um grande canil de cachorros. Se você gostou dessa ideia de a gente tá transformando essa construção aqui atrás em um canil de cachorros, deixem nos comentários. Porque se vocês curtiram a ideia, vamos tá fazendo aqui, pessoal, um canil de cachorro bem decorado, tudo bonitinho, certinho, pra gente tá guardando os nossos cachorros. Mas, bom, outra coisa que eu quero tá fazendo aqui no nosso mapa, e vai ser a última coisa que nós iremos fazer, vai ser, pessoal, deixar essa nossa vila um pouco mais bonita. E uma dessas coisas será, pessoal, fazer algumas árvores customizadas e uma construção aqui em cima dessa nossa parte aqui da nossa praça, da nossa cidade medieval. Eu já quero finalizar toda essa área, deixar ela bonitinha, certinha. Então, eu quero aproveitar e fazer uma construção aqui nessa área e fazer também uma árvore customizada aqui nessa região, só pra deixar um pouquinho mais verde, porque futuramente, cara, bem no futuro mesmo, nós iremos tentar fazer árvores customizadas por toda a nossa vila, tentar tirar um pouco dessas árvores mais padrões aqui do Minecraft. Então, eu já quero começar finalizando toda essa região aqui pra deixar ela toda perfeita, pra gente poder começar a expandir a nossa vila, certo, pessoal? Bom, então, como de padrão, vou juntar todo o material pra gente começar a fazer a nossa construção. Então, é isso aí, galerinha. Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! Vamos lá! E bom, galerinha, basicamente, vou finalizando este episódio por aqui. Espero que vocês tenham gostado do episódio de hoje. Vocês podem ver aqui atrás que eu consegui reproduzir vários cachorros, né? E nós estamos aqui, pessoal, com várias raças de cachorros. Temos aqui, pessoal, acho que é um bulldog esse aqui. Temos aqui o nosso husky siberiano. Enfim, temos algumas raças de cachorros aqui bem legais no nosso mapa. E, gente, basicamente, é isso aí mesmo. Vamos tentar bater a nossa meta de 10 mil likes neste episódio, velho. Eu gostei pra caramba dessa construção. Espero que vocês também tenham curtido, certo? Eita, velho. Nossa, nós fizemos duas construções em um único episódio, galerinha. Mas é basicamente isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu esse episódio até aqui. Não se esqueçam de se inscrever no canal pra você poder acompanhar essa série que tá muito épica. Então, galerinha, é basicamente isso aí. Muito obrigado a todo mundo que assistiu até aqui. E fui! Leia zero! Ai, Deus! Tchau, 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 tchau!